O nosso agente está aqui em Xinga. Esse bairro é uma horta cultural, meu amigo. Tem de tudo aqui. E hoje estamos aqui no Teatro Eliette Teles para entrevistar um jovem ligado à arte, à cultura, ao audiovisual e à poesia. O nosso entrevistado de hoje é Yuri Teixeira. Vem comigo! Yuri, prazer, meu velho. Seja bem-vindo a nossa gente. Muito grato pela oportunidade. Vamos prosear um pouquinho, vamos papiar. Isso, eu que agradeço, velho. Enfim, eu descobri nas redes sociais que vai ter um concurso de poesia em Laude Freitas. Verdade. Estamos com inscrições abertas para o concurso Lauro Poetas Poesia Viva 2019. Esse concurso tem a responsabilidade e o objetivo principal de mapear a atividade poética de Laude Freitas, assim como divulgar novos talentos também. A gente tem alguns grupos literários no município que fazem coisas lindíssimas, mas que ainda não tinham essa divulgação mais ampla. E a intenção é pegar com que esses jovens tenham a oportunidade de apresentar os seus textos. E a faixa etária? A faixa etária livre, pode-se escrever... Jovens de todas as idades, né? Todas as idades. Jovens de 90 anos, jovens de 8 anos. A intenção é que a gente tenha, de fato, esse catálogo de quem faz a poesia laurofreitense ou epitanguense. E quem é que motiva essas pessoas também? O que é que incentiva esse público? Tema livre? Tema livre também. Você pode mandar texto, você pode mandar prosa, você pode mandar poesia, diálogos. É livre. A intenção é a gente trabalhar a arte literária no município. Parabéns. Parabéns. Eu vou mandar a minha, velho. E as inscrições? As inscrições iniciaram dia 29 de abril. Estão até o dia 20 de junho. As inscrições são gratuitas. Uma das coisas que sempre me perguntaram foi quanto eu preciso pagar? Porque as pessoas geralmente participam de concursos e tem que pagar uma taxa pra editora. Mas a intenção foi com que, como é pra dar oportunidade a esses novos talentos, a inscrição, a publicação do livro, que a ideia é termos dois livros, um e-book com até 100 poemas livres e 50 poemas mais pra publicação em livro físico. Esse livro físico vai ser doado e distribuído gratuitamente pra pontos de cultura, associações culturais, grupos de cultura e também escolas do município. Particulares, estaduais e municipais também. Pra que a gente possa ter o jovem do município lendo o que os jovens do município produzem. E aí a inscrição é gratuita, todo o processo, na verdade, é gratuito. Que bacana, que bacana, velho. Massa. Massa. Além disso, você também permeia conselhos, né, rapaz? Conselho da Juventude, Conselho de Cultura. Verdade. Como é que anda a nossa arte e a nossa juventude? Enquanto conselheiro de cultura, a ideia do concurso foi justamente essa. Fazer com que, enquanto estou como conselheiro, eu possa ter uma ação efetiva no Conselho de Cultura. pra que não seja só uma passagem por lá, pra que eu tenha um mérito e diga assim, eu sou conselheiro. Não, eu acredito que o conselheiro, sobretudo, ele tem a responsabilidade de fomentar a arte e a cultura. E é isso que a maioria dos conselheiros atualmente estão fazendo. A gente trabalha efetivamente pra mobilizar os grupos, pra dialogar com os grupos e entender como está sendo a produção artística de Lauro de Freitas. Enquanto conselheiro de juventude, a gente tem trabalhado muito agora a questão da conferência de juventude, que pretendemos fazer em agosto. Essa conferência vai mobilizar os jovens da cidade, estudantes ou não, pra poder a gente discutir o que a juventude de Lauro quer e o que a juventude de Lauro precisa. A gente já tirou um tema, mas eu não vou falar aqui porque é surpresa. Em breve estaremos divulgando. teremos vários eixos de debates, como segurança pública, questão de trabalho e renda, que é uma das coisas que o nosso jovem precisa muito efetivamente. A questão cultural também e a atuação política. A gente vive um momento político muito indeciso e conturbado em nosso país e falar sobre o jovem como atuação política, como atuante político, também é importante. É importantíssimo porque a sociedade vem desgastando a política, dizer que política é coisa ruim. Enfim, precisamos da política pra manter o nosso país, manter a nossa sociedade, manter a nossa comunidade. Enfim, a política é necessária. E bons políticos também, né? Com certeza. E é como eu costumo dizer, quem não gosta de política, geralmente é governado por quem gosta. E o jovem precisa entender isso. Isso aí. E dentro desse campo da juventude, o que é que lhe deixa mais um sinal vermelho aqui em nossa cidade? Um sinal vermelho, sem dúvida, a questão do extermínio da juventude negra. A gente tem dados estatísticos em que aponta Lauro de Freitas como a segunda cidade mais violenta do Brasil. E a segunda que mais mata jovem. Quando a gente faz um balanço, cerca de sete a dez jovens é assassinado, é morto, a bala no nosso município. E isso é assustador. Porque o jovem, ele não quer morrer. O jovem quer vida. O jovem, na verdade, é vida. Quando a gente fala de juventude, a gente fala sobre essa energia, sobre essa volupe em viver e fazer as coisas acontecerem. E é importante que esse jovem fique vivo, sobretudo porque ele é a próxima geração. É aquilo que vai acontecer na nossa Lauro de Freitas após as pessoas que hoje estão presentes. Pois é. Vamos armar a nossa juventude com cultura, com arte, com livros, com poesia. Não é verdade? Com certeza. Por sinal, você tocou num ponto de armar a juventude. Às vezes, eu sou perguntado de onde eu vim. Porque algumas pessoas, hoje a gente está no Eliette e quando se fala do Eliette, a gente sabe a trajetória que quem compõe o Eliette teve. E algumas pessoas perguntam sobre a minha trajetória. De que planeta você veio? Mais ou menos isso. E eu tive a oportunidade de no ano de 2006, 2007, fazer parte do projeto Espaço Cidadão. E lá eu fazia capoeira com a professora e hoje mestra, primeira mestra de capoeira de Lauro de Freitas, Renilda. Lá eu fazia capoeira e na capoeira tínhamos apresentação de maculelê e samba de roda. Que legal. Naquela época eu não sabia tanto as questões que norteavam a potência cultural que tinha o maculelê e o samba de roda. Mas foi a partir daí que Yuri Teixeira surgiu, essa revelação. Essa revelação, gostei. Foi a partir daí que eu passei a trabalhar com cultura sem saber. E muitas vezes é isso. O jovem ele começa a fazer cultura e a trabalhar com cultura sem saber. O que ele precisa é dessa oportunidade. Quando a gente abre as portas ou janelas, a gente começa a entender aquilo que o jovem tem de potencialidade e aquilo que ele pode construir. Está vendo você? Não preciso falar mais nada. Só agradecer. Eu que agradeço. Obrigado. Satisfação fazer parte do nosso agente. E eu vou deixar aqui uma sugestão também, não sei se o público vai conversar. concordar, mas você também deveria ser entrevistado porque você também faz parte do nosso agente. Obrigado. No final do ano, então, o desafio vai ser você. Pode ser. Você vai me entrevistar para a gente fazer um balanço geral do nosso agente. Pronto, então, aceito o convite. Dezembro. Vai ser uma satisfação entrevistar esse cara aqui. Obrigado. Então, pronto. Pacau, 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 pacau. Fica à vontade. Então, aqui, nossa agente. Manda um beijo para o pessoal, vai? Pessoal, vai? Até mais, meu Deus. Tchau, velho. Tchau, velho. Tchau, velho. Legenda Adriana Zanotto